A adolescente é flagrado com droga dentro de ônibus em Muribeca. No final da tarde dessa quinta-feira, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, durante a abordagem a um ônibus de transporte intermunicipal na cidade de Muribeca, flagraram um adolescente com grande quantidade de maconha e crack. O suspeito confirmou ter comprado as drogas em Aracaju por R$ 8 mil e que venderia o entorpecente na região de Propriá. O adolescente foi encaminhado à delegacia de Propriá para a adoção de providências legais.